Fábio Valverde Fábio Valverde Olá gente, como estão vocês? Meu nome é Fábio Valverde, sou professora de inglês e português. E hoje vamos estudar sobre a verbas TO BE, certo? Então, vamos assistir! Check it out. Gente, essa é só uma introdução em inglês sobre a apresentação do verbo to be. Eu disse que meu nome é Fábio Valverde, eu sou professor de inglês e que hoje nós vamos estudar o verbo to be, tá ok? Então, fiquem tranquilos. Eu vou falar algumas vezes em inglês, outras vezes em português pra vocês, tá certo? Bom, então o que nós vamos ver aqui hoje é o verbo to be. O verbo to be, ele é o mesmo que em português significa ser ou estar. Verbo ser ou estar. Então, isso significa que em inglês é mais fácil a gente falar do que em português. Por que isso? Porque em português nós temos mais palavras. A língua portuguesa é mais rica em palavras. Então, nós temos palavras específicas para situações diferentes, distintas. No inglês não. O inglês ele tem poucas palavras, ele é mais pobre. Então, ele vai precisar muito do contexto da frase, do contexto da situação, do contexto... Enfim, no momento em que a frase está sendo dita. Então, ele pode significar ser ou estar, tá ok? Então, eu tenho aqui os pronomes pessoais. Vocês já devem conhecer, mas vamos dar uma revisada. Aqui é o i, que a gente fala i, significa eu. Ai, ai. You, você. He, ele. She, ela. We, nós. You de novo pra significar vocês. E they, significa eles, tá? Aqui nós temos o you duas vezes, porque o you, ele se escreve dessa forma sempre. Seja no singular, seja no plural. Então, o que vai diferenciar? O restante da frase, tá? O verbo to be aqui, ele sempre vai combinar com you da mesma forma. You are, you are. Nunca vai ser you is pra ser singular. Vai ser sempre you are, you are. O que pode significar? Você é ou você está. Tá? Você é ou você está. Aqui, I am pode ser eu sou ou eu estou. Eu sou ou eu estou. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. We are, nós somos ou nós estamos. E o are, aqui no plural, é como se fossem vocês ou vós. Vocês são ou vocês estão. Eles são ou eles estão. Então, por exemplo, vamos lá. Ela, vamos supor que ela está cansada. Como eu queria dizer, ela está cansada em inglês. She is, e a palavra cansada em inglês é tired. E no passado fica tired. She is tired. Ela está cansada. Tá? Agora, se eu quero dizer que ela é minha amiga. Aí, como que eu colocaria aqui? Deixa eu pegar aqui o apagador. She is tired. Ela está cansada. Agora, ela é minha amiga. She is my friend. Então, na primeira frase, ela estava, o verbo to be estava significando o verbo estar. Ela está cansada. Aqui, o verbo to be já está significando o verbo ser em português. Porque está dizendo, ela é minha amiga. Nós somos, we are o quê? Aquela música do Queen, We Are The Chimps. Vocês lembram, né? We are the champions, my friend. We'll keep on fighting to the end. Isso aí. We are the champions. We are the champions. Nós somos os campeões. Nós somos. Nós estamos os campeões aqui. Não pode ficar assim. Não fica legal a tradução dessa forma. Porque a gente não fala, nós estamos os campeões, né? É, nós somos os campeões. Certo? E o We Are? Vocês estão o quê? Vamos pensar numa frase aí. Vocês são... Jogadores de futebol, pode ser? Sim. Vamos lá. Vocês são jogadores de futebol brasileiro. Futebol que a gente conhece, não é o futebol americano. Porque o futebol americano se fala football. Football. F-O-O-T. Mas o futebol que a gente conhece aqui, que a gente gosta, lá nos Estados Unidos, lá fora, no mundo, A gente chama de soccer. Soccer. Então, you are soccer players. Vocês são jogadores de futebol. Ok? Vocês são jogadores de futebol. Agora, o We Are. Vamos dar um significado de estar aqui. Eles estão... We Are... Eles estão em casa. Eles estão em casa. Então, em casa... At home. They are at home. They are at home. Então, eles estão em casa. Então, percebem, gente, que não tem nenhum bicho de sete cabeças aqui no verbo to be? É o verbo ser estar em português. Vai depender do contexto que a frase é dita. O resto da frase vai dizer se é o verbo ser ou o verbo estar. Então, ó... They are at home. Eles estão em casa. You are soccer players. Eles são jogadores de futebol. We are the champions. Nós somos os campeões. Só lembrar daquela música. She is my friend. Ela é minha amiga. He is... A gente não colocou nada aqui. Mas, como se pode, vamos deixar o my friend também. Ele é meu amigo. He is my friend. You are... Aqui eu vou ter tradução. Ele é ou ela está. I am... Aqui eu posso colocar. I am English teacher. Por exemplo. Então, eu colocaria aqui, ó... Deixa eu apagar aqui. Porque senão fica muito apertado. I am English teacher. I am English teacher. Ok, gente? Então, essas formas aqui são só três formas do verbo to be. Am, are e is, tá, gente? Só tem três formas. Isso, claro. Tirando a forma do infinitivo. Do verbo to be, que é o próprio to be. Como que ficaria o verbo to be no infinitivo numa frase? Por exemplo. Eu quero ser um médico. Né? Essa frase. Quando eu crescer, eu quero ser um médico. Então, eu vou falar. I... Ó... Want... To be... A doctor. Ó... I want to be a doctor. Aqui, ó... Eu quero ser um médico, tá? Eu quero ser um médico. I want to be a doctor. Ok? Então, aqui é o verbo to be na forma infinitiva. Então, esse aqui é o verbo to be na afirmativa. A gente vai estudar depois o verbo to be na negativa e na forma interrogativa. Tá ok? Na próxima aula a gente vai ver isso. Então, por hoje é só. Se você gostou, deixa o seu like. Tá? Se inscreve aí no canal. E... Até a próxima aula. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.